O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A rua Serginho no Balneário Rebello continua em estado deplorável. Segundo informações de moradores da região, depois da reportagem exibida por nosso canal na semana passada, houve a colocação de argila na rua na tentativa de diminuir os buracos. Porém, com a diminuição dos buracos, a argila deixou a rua intransitável em dias de chuva. Além disso, os moradores continuam não respeitando a proibição da colocação de lixo no local, que semanalmente precisa ser limpo.